O que é o voto da minoria? O deputado Chico Alencar acabou de falar aqui na tribuna que vossa excelência, inclusive no colégio de líderes, teve a oportunidade de dizer para o conjunto de líderes partidários que a procuradoria... Deputado, eu só posso aceitar a reclamação nesse momento se for sobre a matéria. Mas o presidente, a reclamação... Se não é sobre a matéria, vossa excelência após nós começarmos, mais tarde eu concedo a vossa excelência. Vossa excelência pode ouvir a reclamação. A reclamação tem uma relação direta com os dados administrativos da casa. Vossa excelência não pode... Pela minoria, deputado.